Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como ativar o Windows Sandbox ou a máquina virtual do Windows 10, perfeito? Vamos lá? Vamos aqui na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar painel de controle. Bem pessoal, digitado aqui painel de controle, ele já aparece aqui em cima e vamos abrir. Bem pessoal, aqui no painel de controle a gente vem em programas e recursos, mas antes porém pessoal, deixa eu fazer uma mudança aqui, porque tem muita gente que me cobra, porque de repente pessoal, o painel de controle de vocês estejam com essa aparência. E não é essa a aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Então para mudar é muito simples, é só vir aqui em categoria, na frente tem esse Vzinho, dá um clique com o botão esquerdo do mouse e vem em ícones grandes. E o nosso painel de controle já fica na aparência que a gente vai utilizar para fazer as configurações, perfeito? Agora a gente vai vir aqui em programas e recursos e vamos abrir. Bem pessoal, aqui em programas e recursos a gente vai vir aqui em ativar ou desativar recursos do Windows e vamos abrir. Bem pessoal, abre essa nova caixa, nós vamos maximizar ela aqui. Então pessoal, a função que a gente tem que ativar é a área restrita do Windows, né? Ela está desativada aqui, a área restrita do Windows. Então a gente vem e marca esta opção. Fazendo isso a gente vem em OK. Bem pessoal, vai abrir essa janela, vai pesquisar os arquivos necessários para poder baixar, né? Para poder ativar essa ferramenta. Agora está aplicando as alterações. Bem pessoal, o Windows concluiu as alterações solicitadas, né? E agora o Windows precisa reiniciar o computador para concluir a instalação das alterações solicitadas, perfeito? Então agora é só vir em reiniciar agora e vamos reiniciar o computador para concluir as alterações, perfeito? Bem pessoal, antes de continuar, deixa eu passar a informação. No meu aqui não apareceu porque eu já tive essa ferramenta outras vezes. Mas no de vocês aí, se vocês vão ativar essa ferramenta pela primeira vez, então antes de chegar nessa caixa aqui, deve ser numa caixa anterior, né? Vai aparecer aí duas opções de onde baixar as configurações para ativar essa ferramenta. E está lá as duas opções. Ou do Windows Update ou do computador. E vocês devem marcar do Windows Update, que é a ferramenta que faz toda a atualização do sistema Windows, perfeito? No meu aqui não apareceu porque eu já tive essa ferramenta outras vezes, perfeito? Após isso, pessoal, é só vir em reiniciar agora, perfeito? E nós vamos reiniciar. Bem pessoal, após reiniciar o computador, a gente vai voltar aqui novamente na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar o Windows Sandbox. Bem pessoal, digitamos aqui o Windows Sandbox. Ele já aparece aqui em cima. E vamos abri-lo. Bem pessoal, aberto aqui o Windows Sandbox. Para quem não conhece, é a máquina virtual do Windows 10. E é como se fosse um Windows dentro do nosso sistema Windows. É com a vantagem que a gente pode fazer todo e qualquer tipo de experiência, né? Que a gente queira, abaixar o aplicativo, instalar programas, fazer downloads de arquivos e muito mais. Sem correr o risco de danificar o nosso sistema Windows instalado no nosso computador. E aí E aí Tchau.